Você só precisa ler o que tá escrito no bilhete em voz alta, tá? Fala, Joyce! Você não quer falar? Triste, louco ou mar Será qualificada ela quem recusar? Maria Kuri ficou famosa graças aos estudos sobre radioatividade e recebeu dois prêmios Nobel. Malala foi a pessoa mais jovem a ser contemplada com o prêmio Nobel, por sua luta pelos direitos das mulheres à educação e pelo símbolo de força e resistência que se tornou devido à sua experiência pessoal. Ela levou um tiro na cabeça quando tinha apenas 14 anos. Valentina Tereskova foi a primeira russa mulher a viajar para o espaço em 1963. Catherine foi a primeira mulher a participar da famosa maratona de Boston em 1967. Homens tentaram impedi-la de correr. Malte Stevens foi a primeira tatuadora registrada nos Estados Unidos. Sofia foi a primeira mulher neurocientista e neurocirurgiã do mundo. Berta foi a primeira mulher ativista a receber o Nobel da Paz. Suu Kyi foi obrigada a cumprir 15 anos de prisão domiciliar por fazer campanha pró-democracia. Margaret trabalhou para a NASA e foi uma das principais responsáveis pelo projeto Apolo. Marielle Franco, vereadora da Câmara do Rio de Janeiro. Moreu no dia 14 de 3 de 2018 com 13 tiros. Foi morta por defender minorias. Maria Quitéria de Jesus lutou pela independência do Brasil disfarçada de homem. Frida Kahlo foi uma das mais importantes figuras da arte do século XX. Ela foi uma das personagens mais significativas do âmbito político e cultural do México. Nizia foi a primeira brasileira a lutar pela emancipação feminina. É considerada a precursora do feminismo no país, sendo também reconhecida por seu empenho em alfabetizar meninas e mulheres. A Nete, por propor que as mulheres usassem uma roupa, como ela está usando a imagem ao lado, para irem à praia ou à piscina, em 1907, ela foi presa e acusada de indecência. E a todas as mulheres extraordinárias que não precisaram ser homens para fazer todas essas coisas que muitos homens diziam ser impossível uma mulher concretizar. Nós dizemos parabéns por tudo que vocês fizeram. E a gente também fez uma homenagem às nossas colegas, para mostrar que elas estão tão lindas e tão extraordinárias quanto todas essas mulheres que apareceram anteriormente. Eu sou linda! Eu sou linda! Eu sou linda! Eu sou linda! Tu é mesmo! Eu sou linda! Grazi, a gente tem uma notícia muito séria para te dar. Qual tu acha que é? Se a gente falar que é uma notícia muito boa. Ah, sim, né? Pegando chocolate. A gente queria falar que tu é muito linda e tu merece ser muito homenageada por ser mulher. Eu sou linda! É isso aí! Meu Deus! Pode te chamar, linda! Você tem que te chamar, linda! Você tem que te chamar! Eu sou linda! É isso aí! Eu sou linda! Eu não acredito! Eu sou linda! Você é linda mesmo! Eu sou linda! Eu sou linda! Eu sou linda! E aí, tu é linda, Stephanie? Eu sou linda! Eu sou linda! Eu não acredito! Não acredito! Eu não acredito! Você tem que te chamar, linda! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu sou linda Eu sou linda Por dois, pra falar disso Aí é melhor ainda, né? Eu tenho que ser bom e mordado Mas eu queria te dizer mesmo Que tu é linda demais E tu merece tudo de melhor só por ser uma mulher Isso é incrível, lutador De longe Mas te quero Te quero bem perto Eu sou linda Com certeza E a todas as mulheres que não conseguiram dizer Que vocês são lindas, a gente diz Vocês são maravilhosas